É isso aí, galera. Chegou aquele momento em que a gente faz aquela revisão, tá? Daqueles pontos mais importantes, então, desta aula. E nós falamos sobre o estudo do DNA e vimos quão importante é sabermos e conhecermos um pouquinho mais. E aí a gente falou sobre a questão do genoma, da transgenia, das recombinações. Vamos dar uma olhada lá? Tá? Então, nós temos aqui nessa aula 16.2, o estudo do DNA. Do DNA. Então, a gente falou sobre o genoma humano. O que a gente falou sobre o genoma humano? Existe um carinha muito importante, que é o doutor Collins. Ele foi o responsável por fazer... Ele foi o responsável por estar estudando ou orientando o projeto genoma humano. E aí eles descreveram, em 2001, né? Todo o genoma, ou seja, todos os genes. Professora, como é que é mesmo aquela questão do sequenciamento? Você vai pegar... Quando você diz que você fez o sequenciamento genômico de uma determinada espécie, no caso a nós, foi feita aí, finalizada em 2001, você teve esse processo onde eles descrevem, lembram dos nucleotídeos? A base, né? A pentose, o grupo fosfato, a pentose e nós temos as bases nitrogenadas. As quatro. Adenina, tinina, timina, citosina e guanina. Sempre aos parezinhos. Então, você faz... Quando você faz o sequenciamento, você vê exatamente em que ordem elas vão estar aparecendo. A adenina, a gente lembra que sempre vai se ligar à timina. A citosina sempre vai se ligar à guanina. Isso é regra, tá bom? Mas a ordem que elas vão estar aparecendo... Para quê, professora? Para a tradução de proteínas. Proteínas. E quem faz isso? O RNA, que vai ser traduzido em proteínas. E essas proteínas vão agir em várias partes do nosso corpo. Sabendo e conhecendo essas formas de produção proteica, tá? A gente passa, então, a estudar um pouquinho mais e utilizar micro-organismos, tanto bactérias quanto vírus, sabendo também o sequenciamento genético desses organismos, para fazer com que eles trabalhem a nosso favor. Exatamente. Porque quando eu sei como uma bactéria se reproduz, e a gente sabe que elas se reproduzem rapidamente, pode jogar lá no quadro. Olha lá, ok. Então, a gente sabe como é que elas se reproduzem rapidamente, em 30 minutinhos elas estão se reproduzindo. E elas fazem o quê? Tem a produção do seu DNA cromossomal, e também tem o plasmídio. E é esse plasmídio o foco aí nas indústrias da biotecnologia, né? Manipulando essa estrutura que também sofre a transcrição e a tradução, tá certo? E aí, a gente faz essas recombinações genéticas, e nessas recombinações, ou seja, eu pego um gênio de interesse, incorporo a uma bactéria, ou a um determinado vírus, e aí eu faço com que no seu processo de reprodução, eles acabem ou incorporando o seu material genético à célula hospedeira, no caso dos retrovírus, dos lentivírus, tá bom? E dos adenos associados. Ou eles simplesmente entrem, transportem, levem para a célula, que eu estou estudando, de determinado grupo de organismo, para esse novo ser. E aí eu tenho, então, os adenovírus, né? Certinho? Então, é muito importante a gente saber e conhecer a forma, olha aqui pra mim, a forma com que esses organismos estão se reproduzindo, e dessa forma, utilizando-os em benefício da saúde, em benefício da agricultura, em benefício aos fins públicos, como a questão das vacinas, tá bom? E isso foi feito aí também com a descrição desse vírus, que infelizmente dizimou muitas vidas, mas também foi feito esse sequenciamento. E a partir daí, então, a gente teve todo o processo de agilização, do processo de produção dessas vacinas. Beleza? Então, vamos agora para a nossa atividade. Dá um tempinho aí pra você resolver algumas. Tchau, tchau! É isso aí, agora, tá? Vamos ao que interessa, que é a resolução de algumas questõezinhas que a gente aqui está propondo pra vocês dentro desse tema. Que tema é esse, professora? O estudo do DNA, meu amigo. É sim, esse DNA que a gente vai estudar na forma de genoma, né? E aí, vendo como que a gente pode utilizar esses organismos, vírus, bactérias dentro da biotecnologia. Vamos para a nossa primeira questão? Olha lá no quadro. Então, na questão número 1, muito tranquila, muito light, você vai citar pra mim algumas vantagens, certo? De realizarmos o sequenciamento do genoma. Então, olha aqui. Pra que eu, com essa informação em mãos, beleza, eu consegui fazer o sequenciamento genômico de uma determinada espécie, tá? Seja a humana, seja de um animal em extinção, um primata, um felino, não sei. E aí, o que eu faço com essas informações? Olha só que interessante. Quando eu faço esse sequenciamento, eu consigo prever, ou eu consigo, pelo menos, auxiliar na questão da conservação dessa espécie que esteja em extinção, tá? O risco de extinção. Eu posso auxiliar no processo de uma doença que esse organismo cause ou que ele seja vítima, né? Dessa infecção, de um processo infeccioso. Enfim. E eu também posso utilizar isso no processo da biologia evolutiva. Como assim? Eu consigo ver o grau de parentesco analisando essas características. Hoje, isso é uma ferramenta muito preciosa. Porque antigamente, você não tinha todas as informações genéticas e aí você tinha algumas confusões, né? Evolutivamente falando, tá bom? Então, eis algumas das questões. Fora produção de vacinas, de medicamentos, tá? Manipulação desses organismos para que a gente consiga êxitos na agricultura, na pecuária e enfim. Tá bom? Então, olha lá que a gente colocou pra vocês. Se vocês chegaram, né? A esse entendimento aí, tá tudo certo. Então, olha lá. Com o sequenciamento dos genomas, podemos obter as informações evolutivas, os organismos, o grau de parentesco entre eles, e a informação contida nesse genoma poderá resultar na formação ou produção de novos métodos de diagnóstico, tá? Aí a gente tem as informações das terapias gênicas, enfim. Na formulação de medicamentos, vacinas, prevenção e tratamento de doenças e também das pragas que acometem a nossa agricultura aí. Certo? Então, com essa forma, com essa informação sequencial genética, eu consigo, então, todos alcançar e abraçar todos esses letres de informações aqui. Viu como é que é precioso, né? Muito importante a gente estar sabendo disso. O que é mais próprio? Olha lá, na questão do número 2. É a unidade fundamental da hereditariedade. De quem que ele está falando, hein? Unidade da hereditariedade formada por uma sequência específica de centenas ou até milhares de pares de bases ordenadas e que codificam um produto funcional específico. De quem que nós estamos falando? Presta atenção aqui nas dicas, né? Tem uma sequência específica de centenas ou milhares de pares de bases. Hum, pares de base. Eu lembro desses pares de base, né? Aquele adenina, citosina, professora? Exatamente. Eles estão presentes aonde? No DNA. E o que que constitui o DNA? Hum, chegou na resposta, beleza. Mas ainda tem uma ajuda aqui, ó. A proteoma. Gente, o que que é o proteoma? É o conjunto de proteínas que foram ali passaram pelo processo de tradução, tá? Mas não é essa informação que a gente quer. A transcriptona são todas aquelas transcrições que ocorreram para a formação então de quem? Do RNA mensageiro, do RNA ribossômico, tá bom? E nós temos aqui vetor. A gente viu que existem os vetores virais e esses vetores virais são utilizados aí dentro da biotecnologia para transportar ou incorporar informações genéticas dentro de uma célula hospedeira. Mas também não é isso que a gente quer. Genoma. Ah, é o conjunto dos genes que vão estar constituindo ali a estrutura, né? De um ser vivo. Também não é. E por último a gente tem o nosso, a nossa unidade fundamental que é o gene, tá? Não se esqueçam disso. Ela é a unidade fundamental da hereditariedade. Beleza? E ela que vai estar codificando. Quando ele fala aqui, codifica um produto funcional específico, qual é? Proteína. Beleza? Vamos para o que interessa. Sequência. Questão de número 3. Os procedimentos da transferência do gene para dentro das células hospedeiras têm o objetivo, o mesmo objetivo. Assim que devidamente inserido, tem que resistir bastante tempo dentro das células. Se não tiver esse tempo suficiente para com que esse gene que vai formar uma proteína se expresse, não vamos chegar ao nosso objetivo. Tá? Por isso, quase todas as técnicas atuais para essa transferência de material genético implicam no uso dos vetores virais. Alguns, presta atenção aqui agora no detalhe, alguns deles, alguns desses vetores virais são capazes de transportar grandes quantidades, grandes dimensões, mas a sua expressão ela não dura muito tempo. A gente falou dele. Quem são esses vetores virais? Aí a gente tem ainda a dica aqui, ó. Ah, são os lentivírus? Preste atenção que os lentivírus, os retrovírus e os adenos associados, cadê? Aqui. Eles são aqueles que vão incorporar o seu material genético, tá? E aqui a questão, a gente está falando aqui, ó, são capazes de transportar. Então, eles incorporam material genético. Então, já estariam aí fora da parada, tá bom? Aí nós temos, então, os adenovírus e o plasmídio. Plasmídio, a gente já sabe que numa célula bacteriana, linda, hein? Ó, nós temos o material, o DNA cromossomal e um outro DNA circulante, né? Que é menorzinho, que é o plasmídio. É essa estrutura aqui, ó. Mas, não é dele que nós estamos falando. Então, obviamente, nós vamos ter a opção P adenovírus. Então, esses são também retrovírus, desculpa, esses também são vetores virais, mas eles são utilizados apenas para transporte de grandes extensões de genes. Então, eles são importantes, sim, também, tá? Quando você quer transportar uma grande quantidade ou um gene maior, de maior comprimento, né? De maior extensão para dentro das células, mas não incorporá-los ao material das células fedeira, tá bom? Vamos para a próxima questão. Material genético circular, ou, mas aí tá dado, tá bom? Essa questão aqui tá dadinha, dadinha. Não ligado ao cromossomo que fica espalhado pelo heloplasma de seres procariontes. Então, a palavra-chave dessa questão procariontes, presta atenção. E que sofre os mesmos processos do DNA cromossomal ou do DNA bacteriano, né? Ou seja, a transcrição e a tradução. Só uma dica pra você, né? Transcrição. Então, eu vou ter do DNA passando para o RNA. Transcrição é isso. Isso vai acontecer lá dentro da célula. Aí, você tem a tradução do que foi transcrito, ou seja, desse RNA. Então, você vai ter o RNA sendo traduzido em proteína. Tá? Não esquece isso. O texto trata especificamente de quê? Que material é esse que tem essa forma circular, que está presente em células procariontes e disperso no citoplasma? Você tem aí retrovírus. Bom, se a gente está falando de retrovírus, quer dizer que ele é um vírus, obviamente. Então, já não tem como associá-lo a procariontes. Ok? Procariontes são organismos que apresentam unidade celular. Os vírus não têm. Nucléolo. O nucleolo, ele é uma estrutura associada a lá onde você tem no núcleo celular, você tem material genético. Então, se tem um núcleo, não pode ser célula procarionte e está presente nos organismos procariontes. Também vou descartar essa sugestão aqui. Plastídeo. Os plastídeos são aquelas estruturas, por exemplo, não sei o que é não, o cloroplasto é o plastídeo. Eles normalmente estão associados ao pigmento. Então, os cloroplastos que têm o pigmento esverdeado são formas de plastídeos. tem os cloroplastídeos, tem vários outros. Certo? Então, eles estão associados também às células eucariontes. Esses dois aqui. Tá? Morrei legal, né? Aí, nós temos o plasmídeo e temos o DNA mitocondrial. Né? Professora, DNA mitocondrial, presta atenção. Eu lembro quando a gente falou sobre a formação das células eucariontes? E aí, nessas células eucariontes, você tem a inserção tanto da mitocôndria quanto do cloroplasto. A mitocôndria e os cloroplastos realizam os processos de produção de metabolismo mais conhecidos dentro da área da biologia, que são o quê? Respiração celular e fotossíntese. Lembra disso? Ok. Então, essa mitocôndria também tem um DNA, só que como ele não tem essa... Nas células eucariontes, né? Animal ou vegetal, elas não têm essa função de estar se reproduzindo, não. Porque nós já temos isso dentro do núcleo. E aí, elas vão estar realizando, então, esse processo metabólico, tá bom? Mas elas têm DNA, beleza? Mas também não é delas que nós estamos falando, e sim dos plasmídeos presentes, então, nas células bacterianas. Perfeito? Galera, olha só. Quando nós pensamos em DNA, nós temos que lembrar que esse DNA é um material genético, é o ácido desoxirribonucleico. E esse ácido desoxirribonucleico constituído por nucleotídeos, e aí que você vai ter um grupo fosfato, uma pentose, no caso do DNA, uma pentose chamada de desoxirribose. e você tem as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Ah, professor, e o RNA? Ele também tem essas bases, só que a pentose dele é ribose, lembra? E a base nitrogenada dele é substituída da timina pela uracila, é o que diferencia, então, entre uma unidade, um ácido e outro, tá certo? Mas o importante é que quando a gente estuda esse material genético, a gente vê quão útil é essa informação a partir dos mecanismos de reprodução dos vírus onde nós temos esse material genético, seja dos vírus, desses organismos, né? Então, tanto nos vírus que podem ser de RNA quanto de DNA, quanto nas bactérias que vão ter o DNA promossomal e vão ter também o plasmídeo, tudo isso é estudado, tudo isso ajuda a resolver ou solucionar ou amenizar em determinado aspecto que nós estamos utilizando no nosso cotidiano, tá certo? Então, muito importante esse ponto, certo? Vamos, então, estar aguardando você para a nossa próxima aula, porque a gente está aqui com todo o gás para poder passar todas as informações e dividir isso com vocês, tá bom, galera? Tchau, tchau, um abraço! Tchau,